Olá, muito bom dia! Estamos de volta com mais uma edição do programa Por Dentro da Notícia. Hoje é terça-feira, dia 1º de dezembro de 2020. Portanto, estamos iniciando aí com o último mês de 2020, um ano que muita gente, muita gente não, quase todos nós queremos que passe o mais rápido possível, porque foi um ano de muita notícia ruim, muitas mortes, muitos desempregos, muitas pessoas que passaram fome e que continuam passando. Então, é um ano que realmente nós queremos esquecer. E falando do ano de 2020, eu recebi uma postagem da senhora Ana Carvalho. A senhora Ana Carvalho, ela é conhecida como Ana do Biscoito, na página dela, na rede social. Ela está com Ana Carvalho e Ana do Biscoito. Ela fez uma postagem que eu gostaria muito de passar para os amigos da Rádio Teresópolis e também da TVTB. Ela colocou o seguinte texto, depois vocês vão ouvir a narrativa dela quanto às restrições de fechamento, de comércio, como nós já tivemos, né? Tivemos o lockdown aqui, tivemos o CPF, CPF para CPF ímpar e tivemos realmente o fechamento de quase todo o comércio. Só ficaram abertos as padarias, as farmácias e o restante, tudo fechou. Mas a dona Ana Carolina, ela postou ontem, daqui a pouco vocês vão ouvir ela falando, Mas agora eu vou falar sobre o texto que ela colocou. Você que apoia o fechamento de tudo, lembre-se que a economia, que se a economia quebrar, não haverá auxílio, não terá cestas básicas. Se o arroz está a 30 reais, passará a 50 reais. O povo, não deixe de se enganar. Eles dizem que estão preocupados com a saúde do povo, é mentira. Os vírus, viroses e bactérias, existem sim, é fato. Mas fechar as coisas e aprisionar o povo, não é a melhor forma de se combater doenças. Cadê os leitos? Ela pergunta. Cadê os tais hospitais de campanha? Ela pergunta. Cadê os respiradores? A pergunta pode ter calado em alguns, mas eu não esqueci. Quer dizer, as perguntas que ela fez, são perguntas que o povo todo faz. Cadê os leitos? Cadê os hospitais de campanha? Cadê os respiradores? Cadê tudo o que... que se espera está funcionando e está a favor, à disposição da população de uma pandemia? Evidentemente que a história agora é outra. A história é outra por quê? Eu acompanho o dia a dia da política, em Teresópolis, no Rio, em alguns estados. Eu gosto de acompanhar a política. Depois da eleição, e chegando ao fim do ano, ao último mês, evidentemente que nenhum prefeito, nenhum governador vai decretar um lockdown. O governador do Rio, o vice-governador, que está no lugar do senhor Witzel, já disse, o Castro, já disse que não vai fechar. O prefeito do Rio, que assumiu o dia 1º de janeiro, o Eduardo Paes, que venceu a eleição no domingo, segundo turno, também já disse que não vai ter lockdown. Então, o lockdown foi uma medida extrema que se tomou quando ninguém sabia ainda o que fazer. Essa é a verdade. Por quê? Se você pegar, fecha todo o comércio, fecha todo o comércio, e as pessoas que trabalham, e as pessoas que precisam comprar. Então, o lockdown está provado que não foi, foi uma medida tomada no calor da emoção, no calor de se resolver o problema da pandemia, que politizaram muito, politizaram, assim, o Covid-19, ele foi tão politizado, porque se H1N1 e os outros vírus tivessem sido tão politizados como esse, o Brasil já tinha falido e fechado as portas. Agora, o que essa senhora, a Ana Carvalho, ela fala? Eu dou razão a ela, ela fala em fechar a serra, a serra, evidentemente que não vai ser fechada, porque quem fecha a serra, a serra é federal, né? A estrada Rio Bahia é federal, então a prefeitura não tem poder para isso. Mas, quando se decretou o lockdown, era a medida que todo mundo vinha tomando. São Paulo já resolveu o problema, o Cobras foi reeleito. Então, depois da eleição, o que nós temos que tomar é muito cuidado para não ser enfeitado. Porque o que muitos políticos queriam era eleger os seus prefeitos ou se reeleger. Então, não adianta a gente ficar chorando com o leite derramado. As pessoas têm que tomar cuidado, não podem se aglomerar. E vamos ouvir agora o que a dona Ana Carvalho, que eu não conheço, mas entrei na página dela para observar o texto, A dona Ana do Biscoito fala sobre medidas mais radicais para diminuição do mundo infectado pelo Covid-19. Vamos às imagens. Senhor prefeito reeleito pelo povo teresopolitano, senhores vereadores, quatro foram reeleitos, quinze estão vindo pela primeira vez, alguns deles. Quero pedir a vocês que olhem para a população teresopolitana com carinho e amor. Vocês tiveram a confiança do povo. Então, façam jus a essa confiança. A palavra de Deus diz que quando o povo é governado por alguém que teme a Deus, que é justo, o povo se alegra. Tudo dá certo. Então, sejam esses homens que nós confiamos e votamos. Eu peço a vocês, porque tenho meus filhos, tenho netos, e eu quero o melhor para eles aqui em Teresópolis. Estou ouvindo dizer que a serra vai fechar em janeiro. Tem muita gente leiga, que não estuda, que não pesquisa, que está batendo palma. Ai, é isso que tem que acontecer mesmo. Gente, se a economia do Brasil trincar, rachar, todo mundo vai perder, todo mundo vai sofrer. Entendeu, gente? Gente, a economia faz parte de uma saúde saudável também. Então, vocês têm que botar isso na cabeça de vocês. Pensem no povo. Pensem no povo. Façam hospitais. Não fica pensando em fechar comércio, fechar nada, não. Faz o que tem que ser feito. Coloca mais leitos. Não só para a Covid, não, mas para um câncer, para várias doenças, que muitas das vezes a gente fica no UPA esperando. Eu tive um genro que morreu as mínguas no UPA com câncer. Então, não vem de hoje essa falta de leito em hospital. Não vem de hoje. Eu quero que vocês olhem para nós com carinho e com amor. E para com esse caô de querer fechar tudo. Tá bom? Boa tarde. Portanto, vocês ouviram o que a dona Ana falou. Eu dou razão a ela em alguns casos. Mas acho que as pessoas têm que se proteger. Tem muita gente abusando. E abusando ele é pouco não. Abusando e muito. Agora, o grande problema é que os jovens estão se infectando, infectando, e estão levando o vírus para casa, para os pais e os avós, que têm cumprido os protocolos, não têm saído, e, com isso, terminam sendo infectados. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira, dia 1º de dezembro de 2020. A previsão do tempo na região sudeste é a previsão do tempo também em Teresópolis. E depois da previsão do tempo, vocês vão assistir imagens da inauguração de uma loja na Taquara, Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Inauguração essa que aconteceu no dia 20. Eu, quando assisti as imagens pela primeira vez, eu não acreditei. Eu pensei que fosse montagem. Mas a coisa é de uma aglomeração. Vocês vão ver o que aconteceu na zona oeste do Rio no dia 20 de novembro. Mas antes, vamos à previsão do tempo. Eu peço a vocês que compartilhem o nosso programa. Vamos lá. A massa de ar seco que estava atuando sobre a região sudeste do país começa a perder força nesta terça-feira. Por isso, aumentam as condições para chuva em áreas de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e também sobre o estado de São Paulo. Devido à formação de um sistema de baixa pressão na altura da costa paulista, o céu fica bastante encoberto e pode chover fraco a qualquer hora em toda a faixa leste de São Paulo, inclusive na região metropolitana, no Grande Rio e também na região dos Lagos Fluminense. Na capital de São Paulo, a chuva deve começar durante a madrugada, durante o dia ocorrem algumas aberturas de sol e volta a chover entre a tarde e a noite. As pancadas vão se concentrar no fim do dia nas demais áreas do interior paulista, no interior fluminense e no extremo sul capixaba e pode voltar a chover na Grande Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro e também no sul de Minas Gerais, mas ainda de forma muito isolada. Há risco para alguns temporais, especialmente na região de Sorocaba, no interior de São Paulo. Devido à infiltração marítima, pode chover de forma passageira na região de São Mateus, no litoral norte capixaba e também sobre Almenara, no norte de Minas Gerais. Nas demais áreas de Minas Gerais e do Espírito Santo, incluindo Vitória, tempo firme nesta terça e sem chuva. A mínima prevista em São Paulo é de 20 com máxima de 29 graus e no Rio o calorão diminui e a máxima chega a 33 graus. Olá, muito bom dia. Estamos de volta com a previsão do tempo para esta terça-feira, dia 1º de dezembro. Portanto, primeiro dia do último mês do ano. De acordo com o clima-tempo, teremos sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. A máxima prevista para o dia de hoje é de 28 graus, a mínima de 17. Chuva prevista de 15 milímetros, com umidade relativa do ar em torno de 52 a 95%. E o pôr do sol deve acontecer de 18 horas e 23 minutos. Vamos agora ao painel COVID-19 que trouxe na última segunda-feira, ontem, 11 óbitos. As pessoas tinham entre 54 e 84 anos. Esses óbitos foram registrados entre 16 e 27 de novembro. O número de pessoas infectadas ontem foi de 92. Quanto aos leitos, nós temos 30 leitos ocupados e apenas um vago, com 16 pacientes entubados. E na clínica médica, apenas 7 leitos vados. Portanto, é importante que todos os teresopolitanos vão ver o Brasil inteiro comece a tomar medidas mais sérias de isolamento social e também de higienização. Vamos agora ver como é que está a fila aqui na agência, na Cagem de Economia Federal, Avenida Feliciano Soté. Eu desejo a todos um ótimo dia dentro do programa por dentro da notícia e vocês façam o favor e compartilhem o nosso vídeo. Bom dia. Agora que já está todo mundo bem informado, com a previsão do tempo, ontem fez o calor terrível, mas é bom o calor. O calor, segundo, se lê por aí, o calor faz com que o vírus seja eliminado. Tomara, né? Tomara. A gente ouve tanta coisa sobre o Covid e o número de óbitos continua acontecendo. Quem acompanha as redes sociais acompanha também os lutos das pessoas. Eu, por exemplo, eu tenho quase 5 mil pessoas na minha rede social e muitas pessoas de domingo para cá eu já contabilizei uns 3 ou 4 óbitos. E desses 4 óbitos, 3 pessoas disseram que era Covid-19. Certo? Mas agora vamos mostrar as imagens impressionantes. Mas eu digo que isso é impressionante mesmo. Uma loja que vai ter em Teresópolis, essa loja vai inaugurar uma filhada em Teresópolis. Estou falando da culpa da loja, não. O que me chamou a atenção e eu acho que nós temos que mostrar foi a aglomeração que aconteceu no dia 20 de novembro. Uma coisa impressionante. As pessoas, elas, eu não posso dizer que foi aglomeração, não. Elas estavam em bloco. Estavam uma junto da outra, assim, uma junto da outra e, quando a loja abriu, foi como se tivesse aberto uma... aquele lugar onde ficou todo e soltado um toro. Uma coisa impressionante. Eu, quando vi a primeira vez, não acreditei. Fui pesquisar na internet, foi notícia em jornais de grande circulação, mas não é uma aglomeraçãozinha que a gente vê em fila de banco, não. O amigão, que muita gente dizia que tinha aglomeração, é pinto no que aconteceu na inauguração dessa loja. As imagens são impressionantes. Vamos ver. Aplausos 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 Vocês viram lá? Realmente é uma coisa de maluco E depois eu fui pesquisar me disseram que as primeiras 100 pessoas ganham um brinde. Eu vou te ser muito sincero. Eu não gostaria de ganhar nenhum brinde. Porque a saúde é o maior patrimônio que nós temos. Então, centenas de pessoas se juntam para conseguir entrar numa loja de departamento, numa loja grande para ganhar um brinde com a pandemia de Covid-19, com falta de leitos dos hospitais, porque já está pela falta de leitos. Então, se nós sabemos que não vai haver lockdown, que o comércio não vai ser fechado e que a vida vai continuar sendo levada, como diz o Zeca pagodino, deixa a vida me levar, não adianta nós participarmos de a liberação. Então, essas imagens que vocês viram são imagens que realmente me chamaram muita atenção. Mas muito mesmo. porque eu não tinha conhecimento, não sabia. Isso apareceu na minha rede social ontem. Eu imediatamente disse, olha, eu vou colocar no programa por dentro da notícia, porque eu não sabia que tinha acontecido isso. Inclusive, a inauguração foi dia 20, no mesmo dia foi notícia no normal de grande circulação. Já que eu estou falando sobre Covid, vamos agora ao painel Covid-19 atualizado. O Diego vai colocar para vocês aí na tela. do dia deixa eu ver aqui, deixa eu dar um jeito aqui, do dia 29. Do dia 29 nós tivemos, inclusive, uma redução do número de infectados, que ficou na casa dos 40. Nós que estávamos tendo aí em torno de 50 a 60. Realmente, o número de infectados tem diminuído, porque se nós formos pegar o período eleitoral, a eleição foi dia 15, já terminamos aí 15 dias, então Deus queira que os números parem por aí. Mas o número de óbitos que pela Prefeitura está em 204, mas pelo Ministério da Saúde já estava em 207 desde a semana passada, nós temos aqui os seguintes números, leitos UTIs, temos apenas um leito livre e 30 ocupados. Na clínica médica nós temos 31 ocupados e 12 livres. O bairro de São Pedro é o bairro com o maior número de infectados, alcançando aí a marca de 950, com 29 óbitos, Vargas é com 693, tem 20 óbitos, Alto com 443, tem 5 óbitos, e Meudon com 396, tem 4 óbitos. agora, o número de casos confirmado em Terezópolis chega a 10.191, isso no dia 29, o número de casos ativos, 1439, o número de óbitos geral, 204, mas esse número é maior, esse número não é o real, ainda tem óbitos que não foram contados, agora, quanto a faixa atária que é a que mais tem sido infectada, é de 30 a 39 anos, com 2043, de 40 a 49 com 1948, e de 20 a 30 com 1689, quer dizer, é a faixa das pessoas que estão trabalhando, que saem para o trabalho e vêm a ser infectados, por isso, com esse quadro, agora, o número de infectados, o número de infectados no dia 26 de novembro foi 81, no dia 27 foi 57, no dia 28 foi 52, e no dia 29 foi 48, quer dizer, nós tivemos aí uma grande baixa de 81 para 48, essa baixa é uma baixa que nos conforta, sinal que as pessoas devem estar se protegendo mais. Caso suspeito, zero, nós não temos nenhum caso suspeito no momento. Temos aí 119 bairros com registro de pessoas infectadas, a faixa etária de pessoas contaminadas é de 41,50 anos e de óbito de 69 anos ponto 17. E com isso aqui nós vamos fechando o nosso programa e pedindo a você meu amigo, a você minha amiga que continue que continue continue cumprindo todos aqueles protocolos. A dona Ana, que no início do programa apareceu aqui, ela realmente não está errada, não está errada, mas acontece o seguinte, que não é só a prefeitura, se o número de casos vier a aumentar, o que acontece? O poder judiciário que através do Ministério Público que é o fiscal da aplicação da lei, pode vir a pedir que medidas mais duras sejam tomadas. e decisão judicial se cumpre e se recorre. Quer dizer, a prefeitura pode recorrer para a decisão judicial, mas antes ela precisa cumprir. Então, o que nós queremos e desejamos é que todos tenhamos aí no final do ano melhor do que foi março, abril, maio, junho, junho, agora, setembro, outubro, novembro, porque foram meses muito tristes e as pessoas, pessoas conhecidas, quantos conhecidos nós já perdemos? Agora, a população também tem que fazer a parte dela. não adianta ficarmos cobrando atendimento médico, cobrando respirador, se a população não faz a parte dela. A dona Ana Carvalho, Ana do Biscoito, né, que eu vou até printar aqui a página dela para que vocês conheçam a dona Ana do Biscoito, né, a Ana do Biscoito, que hoje é notícia aqui, por dentro da notícia, né, a dona Ana que, quando eu li, ouvi a narrativa dela, eu disse, não, isso aqui tem que ir para o nosso programa, porque é a manifestação do povo, o povo, ele tem todo o direito de se manifestar. Agora, nós temos a obrigação de sair de máscara, de se higienizar, sabe por quê? Meu amigo, minha amiga, vítima de Rovit, ela não tem acompanhante, se é de que idade for, não tem acompanhante. Eu soube, inclusive, que o Hospital de Teresópolis tinha proibido acompanhante nas suas dependências. Eu tenho dúvidas quanto a legalidade disso, tá, eu tenho dúvidas, porque existe uma lei e não se pode descumprir uma lei, agora, quanto ao Covid, não pode ter acompanhante, porque o acompanhante não se contaminar. E não, o TI não tem acompanhante. É simples assim. Então, vamos fazer o possível e o impossível para revertermos esse quadro. Esse quadro de o número de óbitos, o número de pessoas contaminadas para que tenhamos aí o final do ano mais feliz. Ok? E assim eu vou encerrando o programa de hoje, lembrando do programa de amanhã, de quarta-feira, eu vou falar um pouco sobre o trânsito de Teresópolis, o cruzamento aqui na Feliciano Sodré, que é um perigo constante. Eu vou mostrar para vocês e vou mostrar também como aumentou o número de carros em circulação. agora, nessa época de pandemia, parece que muita gente não está usando o transporte público, o que eu acho até correto. Eu uso o transporte público porque eu não tenho carro particular. E nos locais onde eu posso ir a pé, é melhor para a saúde. Melhor que você usar o serviço público. E no serviço público, as empresas, eu viajo muito para o Rio, a aviação Teresópolis também tem disponibilizado o álcool gel. Ao entrar no veículo, você passa o álcool gel na mão e ao sair, leve seu álcool gel e passe também. Qualquer transporte público é o lugar onde existe o risco de você ser enfeitado. Ok? E assim, na mão, ficando por aqui, agradecendo muito a você, ao pessoal do estúdio, a Cláudia Martins, ao Luciano e ao Diego, eu volto amanhã no mesmo horário e eu peço a vocês que compartilhem o nosso programa. E no programa de segunda-feira, eu vou fazer, eu estou fazendo uma entrevista, essa entrevista eu vou fazer na quarta ou quinta-feira com o presidente da Câmara, com o vereador Leonardo Vasconcelho, vai fazer um balanço nos dois anos, nos últimos dois anos, já que esse mandato termina agora no dia 31 de dezembro. E ele vai falar também sobre o número de vereadores, que aumentou, e eu vou mostrar como é que está o plenário, o plenário vai ter que ter mais cadeira para o plenário, e com o distanciamento, com o posicionamento dos vereadores, de tudo isso nós vamos conversar com o presidente Leonardo, que já marcou o horário comigo, mantendo esse distanciamento, com todos os, seguindo todos os protocolos de segurança, eu sou um dos primeiros a exigir isso, e ele também exige, então, nós vamos fazer essa matéria, essa matéria irá lá no programa de segunda-feira, já que eu tenho também outros assuntos para levar para os nossos amigos, que é quanto a Cruz Vermelha filial de Teresópolis. Eu ando de férias, no dia 11, e quando retornarmos já temos aí uma Cruz Vermelha montada, né, para atender as questões humanitárias, lembrando que esse ano, é, maio, junho, julho e agosto, a Cruz Vermelha, junto com o supermercado extra, distribuiu 5.5 toneladas, foram muitas toneladas, deu aí uma média de 500 cestas básicas, que foram distribuídas para pessoas que se cadastraram na Cruz Vermelha. Ok? Então, eu desejo a todos um ótimo terça-feira, fiquem todos com Deus e se cuidem. Ok? Um grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.